Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha salsinha, que parece mais um salsão. Gente, acho que é a primeira vez que eu planto salsinha e ela fica assim, ó, desse tamanho. Tá enorme! Eu vim contar pra vocês o que eu usei nela. Se vocês olharem aqui, ó, tem mais alguns galhinhos crescendo ali. Mas olha o tamanho dessa folha aqui, desse galho, ó. Gente, tá num espacinho bem pequeno, ó. Tá até dividido por um negocinho que eu coloquei ali de plástico, ó. Tá num espaço bem pequeno e tem muito. E eu já colhi e... Acho que eu colhi semana passada um pouquinho pra pôr na comida. E de semana passada pra cá, ele cresceu muito, muito, muito. Eu tô assim, sabe, feliz, né? Primeiramente. E tô assim, surpresa. As outras coisas também tão crescendo muito rápido. Olha ali meu pé de milho. Depois eu vou mostrar com mais calma. Aqui um outro pezinho de salsa também, ó. Só que essa daqui é a salsa crespa. As coisas estão crescendo bem, 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 bem. Eu amei esse adubo que eu tô usando. Já vou mostrar pra vocês. Quero mostrar antes disso, olha só. A minha cebolinha, gente. Vocês lembram dela? Eu tinha cortado, eu ia arrancar. Porque ela tava seca. Eu ia arrancar. E aí lá no meio tinha uns brotinhos crescendo. Eu deixei. Olha o tamanho que tá a minha cebolinha. E já vai dar, ó, flor. Ó, orégano. Vocês lembram do orégano, gente? As coisas cresceram muito aqui. Muito mesmo. Vou mostrar pra vocês agora o que que eu usei, gente. Eu sempre, eu costumo usar esterco, né? De cavalo na horta. Mas eu nunca tive um resultado tão bom quanto eu tô tendo agora. Às vezes, a gente precisa colocar um pouquinho, assim, algum nutriente a mais pra que se desenvolva, né? Eu encontrei um adubo. Primeiro, eu achei que ele era um adubo químico. Eu acho que eu até falei aqui no canal que ele era químico. Errado, gente. Ele não é químico. Ele é orgânico. E é esse adubo aqui, ó. Eu não sei se tem aí no Brasil. Mas ele é maravilhoso. Ele é orgânico, ó. Eu achei que ele era químico, gente. Tô louca. Maluca da cabeça. Uns grãozinhos, assim, ó. E ele tem um cheiro forte. Ele é maravilhoso. Se vocês encontrarem pra comprar, ele compra porque vale a pena. Não ganho nada, tá, gente? Pra falar. É porque eu vim compartilhar mesmo com vocês. Porque a gente que planta, assim, em vaso, precisa de... A planta precisa um pouquinho mais de nutriente, né? Porque pouca terra e tudo mais, né? Não tem a mesma força do que plantar no chão. Mas eu tô surpresa, gente. Olha isso. Tô surpresa. Então, eu vou falar um pouquinho desse adubo aqui pra vocês. Ele é orgânico, né? De origem vegetal. Essa é toda a composição dele, ó. Tem tudo isso daí, gente. Tem macro e micronutrientes. E aí, sim, aqui tem as indicações de uso e tal. Mas eu sou meio doida, sabe, gente? Eu pego um pouquinho, assim, mesmo na mão. Do que eu tô segurando aqui, assim. É difícil mostrar. Pego um bocadinho, assim, ó. E coloco. Pego um bocadinho, assim, e coloco em volta. Primeiro eu faço um... Tipo um... Um buraquinho, assim, em volta da planta. E aí eu vou jogando. Aí, gente, com a mão é muito difícil. Eu vou jogando. E aí eu vou regando, gente. Vou regando. Vou jogar os outros aqui. Eu vou regando. E conforme ele vai regando, ele vai dissolvendo. E vai sendo absorvido. Vai dissolvendo e vai sendo absorvido pela planta. Eu estou, assim, encantada com o tamanho das coisas aqui, gente. Olha só, eu plantei esses dias, ó. Meu espinafre. Olha como que tá lindo. Todos, todos, todos. Ó, tem o tomate ali. Ó, tem o rúcula, gente. Olha que coisa linda que tá o meu vaso de rúcula. Eu amei usar esse adubo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Dois adubos que eu vou usar agora em diante é esse. Esse que eu acabei de mostrar pra vocês. E o cocô de cavalo, que é esse daqui. Já falaram pra eu não usar ele, porque ele é muito forte e tal. Mas eu acho que esse não deve ser muito forte, gente. Porque ele tem, é... Metade do que tem aqui, nessa floreira, é esse esterco aqui. Não matou a minha planta, nem nada. Tá tudo certo aqui, gente. Sem que queima, né, e tudo mais. Eu usei metade. E deu certo. Tá dando certo. E é isso aí. Eu vou continuar. As minhas... O alho francês também, gente, tá crescendo super rápido. Super rápido. Eu cortei aqui semana passada, ó. Pra ele crescer bonitinho. Cadê esse daqui, ó? Eu cortei ele aqui, ó. Olha, olha o tamanho que tá, ó. Ele cresceu daqui, ó. Ele tava todo do mesmo tamanho. Esse aqui eu corto pra ele criar força lá embaixo. Pra ele ficar grossinho aqui embaixo, ó. Ai, gente, tá difícil aqui mostrar. Ó, eu corto, gente, aqui. Corto aqui. Pra ele ficar grossinho aqui embaixo. E olha o tanto que ele cresceu. Cresceu muito, gente. Muito, muito mesmo. Eu tô super feliz de usar esse adubo. Ó, tem o tomate aqui também crescendo. Gente, eu coloquei na minha macieira. Olha só como que tá. Tinha um hortelã aqui. Esse adubo é tão bom, tão bom. Que eu não sei onde vai parar esse hortelã. Eu tenho que tirar ele daqui, mas eu tô sem tempo. Olha, olha o tamanho da folha desse hortelã. Tá tudo muito grande, gente. Eu tô assim abismada. Feliz, né? Olha o tamanho da folha desse hortelã. Ó. Tá quatro dedos, gente. Quatro dedos da folha do hortelã. Ó, aqui embaixo. Tá lindo. Tá tudo muito lindo assim, ó. Então, essa é a dica, gente, que eu vim dar pra vocês. Se vocês encontrarem desse adubo, ó. Essa marca aqui. Compra porque vale a pena. Eu gostei muito mesmo. Tudo tem crescido bem. Olha meu milho, gente. Depois eu vou fazer um videozinho melhor. Gente, tá tudo crescendo lindo e maravilhoso. De abóbora, ó. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês encontram desse adubo, compram, gente. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.